Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Isadora, na pediatra que a gente está esperando. Eu não consegui gravar lá em casa, mas trouxe uma bolsa com umas coisinhas que ela vai precisar, caso ela precise. Estamos aqui gente, porque ela vai tomar a primeira vacininha dela de um mês. Então se vocês querem assistir esse vídeo, não se deixar mais like, inscrever aqui no meu canal e ajudar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então agora sim, vamos lá. Bom gente, eu estou aqui esperando, já faz alguns minutinhos que eu cheguei e estão me esperando ser chamada Isadora. Isadora, agora é sua vez. Gente, a doutora já chamou Isadora, agora vamos para lá para o consultório. E dessa princesinha aqui. Olha que bonitinha. Essa é a primeira vez que ela está tomando vacina, né mamãe? É a primeira vez que ela está tomando vacina. Olha que bonitinha. Prontinho. Pegar aqui. Esse potinho. Espera aí mamãe, deixa eu afastar um pouco a caminha mais para cá. Pegar as coisinhas que a gente vai usar. Não estamos tendo aquelas agulhas, só temos desse. Mamãe, qual você vai querer que eu aplique nela? A rosa, tá bom. Porque não estamos tendo daquelas lá, que é normal que tenha um postinho. Aí eu tenho que pegar mais algumas coisas. O algodão. E deixa eu ver o que mais. Acho que só. Aquela agulha nós não temos no estoque, então a gente vai ter que dar vacina nela com essa daqui, que ela é nova. Ela chegou recentemente. Deixa eu abaixar assim. Isso. Tirar a luvinha, né? Para dar uma precaução. Bom, mamãe, você pode dar uma jeitinha nela aí. Calma aí, deixa eu ajudar ela aqui. Rapidão, é só para a posição ficar melhor. Um pouquinho mais para cima, o bracinho vai ficar durinho. Passei um pouquinho de álcool na minha mão. Vou enxugar aqui, meu pai, rapidinho. Peraí. Mamãe, relaxa aqui, bebi um pouquinho para eu poder aplicar, porque essa daqui é de um mês assim, ela é um pouco leve, mas ela nem pode sentir um pouquinho mais de dor. E mamãezinha, como é que tá a Lara? Já faz tempo que eu não vejo ela. Ah, ela está bem. Ah, que bom. Eu lembro quando eu dei a primeira vacina nela. Prontinho, bebê. Pronto, neném. Prontinho, já acabou. Pronto, neném. Foi bem rapidinho. Deixa assim. Agora, pega o meu negócio. Isso, mamãe, a pastinha. Agora você já pode pegar a nenenzinha. Deixa eu pegar para você. Vamos marcar a primeira vacina nela. Vou pegar a vacina nela. A caneta. Um mês. Prontinho. Já marquei com a caneta. Agora eu vou colocar. Pintar assim, que é para dizer, mamãe, que já foi a primeira vacina dela de um mês. Que foi essa daqui. Mamãezinha, eu vou dar a sua lembrancinha para a sua joiazinha. Porque foi a primeira vacina dela. Eu vou dar esse pacote com doces. E esses dois chicletes. São babalú. E você pode dar para a Lara, né? Porque a nenenzinha não come e você dá para a Lara. Meus amores, eu acabei de chegar em casa com a neném. Agora eu vou colocar ela para dormir, né? Porque o bracinho dela, gente, já está até com um algodãozinho até agora. A Lara está dormindo na minha cama. E agora ela está lá fora brincando, né? Agora, gente... Vocês viram, gente? Ela ganhou uns docinhos. E nem doeu assim, eu acho que sim. Mas agora eu vou deixar do meio para a doezinha passar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se deixem o seu like. E se inscrever aqui no canal. Então, beijinho e tchau. E aí E aí Vamos lá.